Música Esta casa localizada na rua Hugo Saporetti, no centro do bairro Palmeiras, foi motivo de reclamação por parte de alguns moradores do local. Fechada há vários meses, o mato está tomando conta do lugar. O portão de entrada quase não dá pra ver. É tanto mato que já começa a invadir o passeio. Os moradores que não quiseram gravar entrevista dizem que há muitos pernilongos, provavelmente por conta do excesso de mato. Eles temem também por focos de dengue. Entramos em contato com a prefeitura que nos informou, através da assessoria de imprensa, que o imóvel foi doado à Sociedade São Vicente de Paulo e à Fundação Menino Jesus. No entanto, conforme a nota, há processo tramitando na justiça referente à doação. Dessa forma, os beneficiários não podem intervir no local. O caso foi encaminhado à assessoria jurídica da prefeitura, que emitiu parecer. Ao final da nota, o município esclarece que, nos próximos dias, o setor de fiscalização e posturas tomará as providências cabíveis, no sentido de notificar os responsáveis para que façam a cabina e a limpeza do local. Legenda por Sônia Ruberti